Só que as coisas não batem, sabe? Eu falei pra ela, tudo bem, hein? Eu falei de novo com ela. Dei a chance dela falar. Ela repetiu a mesma coisa. Eu acho. E quando ela disse que passou pela cabeça dela tirar a Lumena, não foi pro jogo. E que falou com o Arthur, que passou, não prometo, mas passou por ela ter ficado no micfone, passou pela cabeça dela, mas repetiu, não foi pro jogo. Falei, você tá me dizendo isso, não foi pro jogo. As câmeras gravaram. É porque ela conversou com o Arthur. É, mas você quer...